Já, vamos lá? Então vamos lá, vamos para mais um bloco, compartilhar aqui, nossa telita, compartilhar nossa telita aqui, então vamos lá. Artigo 10º do CTN, é vedado à União, Instituto e Tributo que não seja uniforme em todo o território nacional, ou que importe distinção ou preferência em favor de determinado estado ou município. E também é vedado aos estados, institutos federais e municípios, estabelecer diferença tributária entre os bens de qualquer natureza em razão de sua procedência ou seu destino. O que isso significa? A União não pode criar um tributo que discrimine estados e municípios. Ela não pode cobrar, por exemplo, eu não gosto muito do governador de São Paulo não, então eu vou cobrar dos cidadãos paulistas, nós vamos pagar 40% de imposto de renda. Quem mantou votar no Dória? Votou no calcinho apertado, agora tá, não vai cobrar deles. Já o Zema não, o Zema é brode do governo federal, o Zema, ó, então nós vamos cobrar só 10% dos mineiros. De forma alguma, tá? Isso é um princípio constitucional de que todos os impostos, todos os tributos, têm que ser uniformes em todo o território. Então, aqui em Uberaba, por exemplo, tem que cobrar uniformemente o IPTU de todo lugar. Ah, então, professor, o IPTU é a mesma coisa para o lugar todo? Claro que não. Você pode corrigir eventuais diferenças, tá? Você pode, de acordo com a progressividade, corrigir, por exemplo, eu posso cobrar mais de quem mora no Flamboyant e cobrar menos de quem mora no 2000, ou não cobrar nada. Posso? Posso. Isso aqui que eu tô fazendo, tô redistribuindo renda, tô melhorando a condição das pessoas. O que eu não posso é usar tributo discriminatório, o que eu não posso é chegar e fazer o contrário. cobrar do 2000 e não cobrar do Flamboyant, do condomínio Flamboyant, porque eu tenho uma casa lá. Isso eu não posso. Agora, fazer essas distinções para melhorar a renda, para melhorar a condição de vida, isso aí pode, isso aí tá podendo. O que não pode é fazer diferença tributária. Eu costumo falar que usa muito o princípio da isonomia. trata os iguais de forma, de maneira igual, e os desiguais são tratados na medida das suas desigualdades. Então, todos nós temos um básico, quem ganha muito mais tem, paga muito mais tributo, e quem ganha muito menos, paga menos ou até não paga o tributo. Então, é tratar, isonomia, tratar os iguais de maneira igual, e os desiguais na medida das suas desigualdades. Como eu falei para vocês, somente lei pode instituir tributo ou extinção, majoração de tributo ou redução só por lei, definição do fato gerador da obrigação tributária principal só por lei, e nós vamos ver o que é fato gerador daqui a pouco. Fixação de alíquota de tributo e base de cálculo só por lei, penalidade para ação ou omissão por lei, exclusão, suspensão e extinção de crédito tributário, nossos trabalhos, né? Por lei, dispensa, redução de penalidade por lei. E aí, o CTN traz um conceito legal para a gente entender. Para ele, mudar a base de cálculo significa também aumentar o tributo. Por exemplo, hoje, base de cálculo do ICMS é o valor do produto final, é o preço pelo qual ela é vendida. Beleza. Base de cálculo do imposto e renda. São todas as rendas que a gente recebe, menos a contribuição para o INSS. Essa aí é excluída. Se o governo, através de decreto, falar, não, não tem mais essa exclusão, é toda a renda, independente de qualquer coisa, entende a lei que ele está aumentando a base de cálculo. E aumentando a base de cálculo, ele está aumentando o valor do imposto. Eu vou pagar mais imposto. Então, isso também entra como majoração. E não é majoração a atualização do valor monetário. Pega o IPT1. Todo ano, a prefeitura pode chegar e falar, é, os imóveis em Iberaba tiveram valorização geral de 5%. Então, eu vou valorizar. IPVA. Todo ano, o governo não solta uma tabela dos valores venais dos veículos, que são a base de cálculo do IPVA. Esses valores podem sofrer atualização monetária, e não é. A atualização monetária da base de cálculo, principalmente de bens, não significa que aumentou o tributo. Agora, eu excluir algo da base de cálculo que aumente, ou incluir algo na base de cálculo que aumente o tributo, isso aí não pode. Continuando. Competência tributária. Não, eu vou deixar competência para a próxima aula. Eu vou deixar competência para a próxima aula, porque aí a gente vai conversar um pouco melhor. Aí na aula ao vivo, a gente bate um papo um pouco melhor. Apesar que é a nossa última aula ao vivo, Então, eu vou falar competência e fato geradora, eu falo na aula ao vivo, na próxima semana. Por que é a nossa última aula ao vivo, professor? Uma, porque dia 5 nós temos nossa prova. E mesmo que se não tivéssemos, dia 5 eu estarei de férias. Então, essa semana agora é a penúltima semana que vem, nossa última aula. Então, deixa essa aqui para lá, para ela. Qual que é o importante da aula de hoje? Vocês entenderem que existem isenções, que existem imunidades e que existem atributos que não são cobrados, porque a alíquota é zero, né? A alíquota é zerada. E entender esses meandros da lei. O que pode, o que não pode aumentar? Como? Mas, professor, tá, então vamos lá. Eu tenho uma casa. Se a prefeitura chegar e falar, ó, sua casa sofreu valorização, e isso veio mais IPTU para mim, eu posso pagar? Vai, normal. Ah, professor, eu recebi uma carta aqui que a prefeitura mudou a alíquota do meu IPTU, e eu não fiquei sabendo de lei. Se não tiver lei, isso não pode. Professor, a prefeitura cobrava aqui de mim IPTU, né? Em cima do valor da minha casa. Agora veio o IPTU da casa e do lote. Sem lei, pode? Não pode. Não pode mudar a base de cálculo. Eu posso atualizar monetariamente agora. Atualizar a base de cálculo? Não pode, tá? Majorar a base de cálculo, ou colocar coisa, ou retirar pontos que davam lucro. Não. Isso aí, ó, de forma alguma, isso aí não pode, de forma alguma, tá? E lembra, pelo princípio da legalidade, tudo depende de lei. O Estado, tudo, tudo. Em matéria tributária, tudo depende de lei. Decreto, só se a lei permitir, dentro dos estames da lei. Fora isso, tudo, 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 tudo precisa de lei, tá? Não tem exceção. Criar atributo, majorar atributo, mudar a base de cálculo, majorar alíquota, lei. Ah, mas eu posso brincar com alíquota via decreto? Pode, naquelas situações que nós falamos. Caso contrário, lei. Lei, tudo para tributário precisa de lei, tá bom? Espero que vocês tenham gostado, né? Eu gravei, não gravei muita coisa. Para não pesar para vocês, eu entendo tudo isso, né? Eu espero que vocês tenham compreendido mais esse ponto da nossa tributação, do nosso sistema tributário. Tá joia? Os trabalhos já estão lá. Eu já deixei bem discriminado. Extinção, exclusão, suspensão do crédito tributário. Se vocês pesquisarem aquele tema que eu coloquei, tá? Tá o tema lá. Pesquise naquele tema que eu coloquei. Vocês vão entender o que eu quero. Vocês vão colocar lá. Tipos de exclusão tributária, suspensão tributária, extinção tributária. Vocês vão ver que vai sair exatamente o que eu quero na pesquisa. Leiam com atenção para fazer o trabalho. Façam o trabalho. Não copiem, por favor. Não copia. Não clona da internet. Lê, escreve. Se inscreve a mão mesmo, tira a foto e manda para mim, né? Mas faça. Faça para vocês entenderem. Infelizmente, como eu falei, a gente não vai chegar lá pelo tempo, né? E pelo reduzido prazo do estudo, mas vocês vão entender. Tenho certeza que vocês vão conseguir entender isso aí. Tá bom? Valeu, galera. Um forte abraço. Como eu disse pra vocês, vacinado finalmente. E vamos que vamos. Vamos que vamos. Valeu, galera. Forte abraço. Tchau.